Que tal hoje nós focarmos em algo chamado de mito urbano? Esse mito urbano em particular é a crença de que nós usamos apenas 10% do nosso cérebro. E eu aposto que você já ouviu dizer isso e ficou imaginando, nossa, se nós apenas usamos 10% do nosso cérebro e pudéssemos usar mais, seríamos seres super inteligentes, não é mesmo? Bem-vindos! Você está no nosso grupo O Poder dos Arcanjos e neste dia de hoje vamos conversar sobre o mito urbano da inteligência 10% e como isso afeta a nossa espiritualidade. A Norma chegando, Tiana, Márcia, Rosângela Souza, Gelsi, Olá, querida! A Noruguai, Sandra, Silvana Barros, Vera Canani, Lúcia, chegando mais turminhas aqui, Ana Ferrari, Eliana, Lília, boa noite a todos, Marcos, Glaucia, Selma, Godói, querida Zita, Rita, Josmarie, bem-vindos todos! Vamos hoje conversar sobre esse mito urbano. Esse programa está sendo transmitido também logo em seguida para o YouTube. E se você está passeando e navegando aí no YouTube e acreditou que hoje nós iremos falar de doação dos 10%, não, esse assunto vai ficar para mais para frente. Hoje nós vamos falar de inteligência e como isso afeta a nossa espiritualidade. Então, mente aberta, porque surpreenda-se, você não usa só 10% do seu cérebro. Ah, estamos também no Spotify, convido vocês que já curtem o Spotify, esse aplicativo tão simpático, já tem nossas playlists por lá, chegando aos poucos. e é um bom companheiro para uma viagem, né, para quem está viajando, às vezes, escutar, entre uma música e outra, uma informação que possa trazer algo novo para o nosso cérebro, né, e o nosso coração. Porque tudo que é feito aqui é feito com muito amor. Então, partículas de luz espalhando aí pelo universo. Mas quem chegou a esse estudo e teve a coragem de ousar dizer para nós, mortais aqui da terceira dimensão, que nós somos absurdamente inteligentes? Bruce Lipton. Vocês vão se lembrar, alguns de vocês, ele é autor do livro A Biologia da Crença, em português, que vocês encontram um PDF gratuito aí na internet, por todos os lados. A Biologia da Crença, que afirma que as crenças controlam o nosso corpo em vez daquilo que nós chamamos de herança do DNA. E é um livro fantástico, ficou famoso, mas ele foi adiante nas pesquisas e entrou aí em todos os sites científicos e se dedicou a descobrir. E venho aqui para explicar hoje para vocês, para todos nós, porque nós somos muito mais inteligentes do que pensamos. Bruce Lipton é intitulado hoje um biólogo celular. Ele é americano. E é conhecido por promover a ideia de que a expressão genética pode ser influenciada por fatores ambientais. Ouça, sobre a sua saúde do que a pesquisa, do que a herança genética determina. O nosso comportamento e o nosso ambiente alteram toda a nossa vida. E isso vocês sabem, porque às vezes, no meio de uma família de obesos, sai um atleta campeão. No meio de uma família que mora na favela, em péssimas condições de saúde, inclusive, sai um grande médico, um pesquisador, um empresário conhecido internacionalmente, um pesquisador, um grande matemático. E você, se for analisar a condição daquela família, o ambiente e a herança, você diz que é impossível. O que mais que a ciência não explica? Mas antes de a gente se aprofundar nesse assunto, o Bruce Lipton pergunta para cada um de nós. De onde vocês tiraram essa ideia? Vocês sabem de onde vem a ideia de que nós só usamos 10% do nosso cérebro? Ai, adivinha de onde, né? Lá vem a Carla da Tralitada na Matrix. Pois então, há muito tempo já, quando reconstituíram o corpo humano, através de um estudo conhecido por histologia, que movimenta todo o estudo das células que formam os órgãos, nasceu um estudo do cérebro que revelou um fato importante, que só 10% do cérebro é constituído de neurônios e 90% das células do cérebro que não são neurônios, mas são chamadas de suporte ou tecido conectivo. Então, nós temos 10% de neurônios mais ou menos conectivo. Então, nós temos 10% de neurônios mais ou menos e 90% de células conectoras que fazem a inter-relação entre os neurônios. E essas células são chamadas de gliais, com G de gato, tá, gente? gliais. O que é muito interessante sobre isso é que pensava-se que os neurônios eram as células funcionais do cérebro e que as células gliais eram apenas uma espécie de suporte. Então, por definição, se diz ou se institucionalizou naquela época que 10% do cérebro somente é que tem a função dos neurônios. e por muito tempo isto foi levado em banho-maria pensando que as células gliais apenas um suporte, um tecido conector físico e nutricional dos neurônios. No entanto, agora, nas últimas décadas, o que começamos a descobrir é que haviam mal entendido sobre as células gliais. Elas são muito mais importantes e podem inibir ou ativar os neurônios controlando a atividade deles. E a palavra é controlando. Então, de repente, estas células que eram apenas vistas como passivas no cérebro acabaram, na verdade, por tornar-se muito funcionais, declaradas como as responsáveis pela integração de como funciona a nossa natureza cerebral. uma forma de compreendermos isso, através de uma simples analogia, seria considerar que os neurônios, uma frase, falando em português, por exemplo, e as células gliais são os verbos, os adjetivos, os advérbios e os modificadores de todos os substantivos. Uau! Elas são quase tudo. e é por isso que muitas pessoas que sofrem acidentes cerebrais conseguem, com o passar do tempo, recompor algumas atividades que perderam no acidente cerebral, porque o trabalho da informação continua buscando aonde se localizar, salvo o acidente não tenha sido muito grande ou muito grave, é possível a pessoa voltar aos movimentos normais ou quase totalmente normais, reconhecer pessoas, enfim, porque o aporte das outras células é muito maior do que bom. Então, agora nós estamos lidando não apenas com 10% do nosso cérebro, mas com 100% do nosso cérebro, sim, 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 você tem acesso a 100% do seu cérebro a toda hora, então hoje vai comemorar isso, porque fala sério, gente, há quanto tempo a gente ouve que não tem inteligência para entender, certas coisas nesse planeta, para entender certas pesquisas científicas, para entender certos cérebros bombásticos, o meu cérebro e o do bombástico é o mesmo cérebro, ele usa mais o dele, mas a minha capacidade e a dele são as mesmas, e a sua Ana Bela, a sua Silvia, Viviane, Cleo, Temos acesso, temos acesso sim a 100% do nosso cérebro a toda hora, mas será que isso significa que na realidade nós usamos o nosso cérebro a toda hora? E a resposta é não, porque o que descobrimos é que quando nós começamos a viver em padrões e em hábitos rotineiros, o que acontece é que ativamos certos caminhos neurais, neuronais, perdão, que são caminhos habituais, e aí nós criamos tipo uma vala, e a gente caminha tão perto da vala que a gente sempre cai nela por conforto, então nós não, por que nós não usamos? Porque nós ativamos comportamentos padrões em nosso cérebro, rotineiros e a gente não explora todas as possibilidades do nosso cérebro e como resolver todas as possibilidades do nosso cérebro e como resultado estes caminhos dão preferência no nosso dia a dia. Vocês têm como lembrar do nosso podcast de ontem quando a gente acorda de manhã? O padrão está ali instaurado para mim hoje pela manhã quando eu acordei enquanto direcionei a mão para apagar o meu despertador já veio na minha mente o incontrolável problema que eu tinha para resolver hoje. eu voltei e disse não eu agora vou pintar um quadro diferente do meu dia eu vou criar o meu sonho e a coisinha ficava ali martelando porque é mais confortável você pensar assim porque já está feito o caminho você não precisa parar apagar e reconstruir um outro caminho é só seguir levanta põe o seu chinelinho e segue é muito nós conseguirmos usar toda a nossa atividade cerebral para aperfeiçoarmos a nossa consciência aumentarmos a percepção que temos do nosso mundo da nossa realidade aumentaremos a habilidade de controlar as nossas vidas então o que temos a dizer hoje é que se usarmos todo o nosso cérebro nós começaremos a ter um controle muito maior da nossa vida uma percepção maior da nossa vida nós vamos começar a pensar isso se chama pensar holisticamente eu penso como um ser que está em harmonia com a montanha que está aqui atrás de mim com a a natureza que está ao meu redor com a minha casa que também é uma materialização é uma criação minha e contudo eu integrado em tudo isto eu vou começar a entender e pensar acima do trivial fora da vala comum e eu não estou falando aqui em inteligência de fazer cálculos estratosféricos descobrir fórmulas químicas matemáticas a grande fórmula que nós temos que descobrir aqui meus amigos é da nossa vida de como acessar Deus em nós e criarmos as nossas realidades fora do padrão criar no padrão é muito fácil todo mundo sabe é mais do mesmo o importante em cada um de nós é que assim que nós começamos também a nos envolver nessa atividade nós ampliamos uma habilidade de nos tornarmos mais humanos nesse planeta e o planeta agradece existem muitas maneiras exercícios práticos um exercício que ajuda imensamente a trabalhar todas as esferas do cérebro é a dança porque você você tem que você tem que exercitar o seu cérebro para fazer vários movimentos simultaneamente a um ritmo combinado provavelmente seguindo um professor então você você vai exercitar o seu cérebro de uma forma intensa artes marciais tudo que jogue com todas as partes do seu corpo instantaneamente e do seu sistema nervoso amplia a consciência isto amplia a consciência amplia a nossa capacidade cerebral nós começamos a ter o que a gente diz assim capacidade de super aprendizagem você vai ler um livro mais fácil você vai fazer projetos mais fáceis eu entrevistava muito o doutor Juarez Calegaro aqui que é um psiquiatra famoso programas dele claramente que as pessoas porque ele trata de casos de depressão crônica grave tentativa de suicídio essas coisas pesadas aí do cérebro humano e ele comentando que as pessoas desistem dos seus projetos porque a mente delas não tem capacidade de alcançar o que seria o seu projeto daqui a dez dias o que seria o seu projeto daqui a um mês ou daqui a um ano acreditem vocês ou não a falta de uso adequada o nosso aprendizado a nossa escola é muito ruim se tiver professores aqui podem tirar pedras em mim não tem problema o nosso sistema de ensino é muito ruim ele não faz as pessoas pensarem holisticamente aí elas não ampliam a consequência muitos dos nossos jovens já estão saindo do ensino médio consequência muitos dos nossos jovens já estão saindo do ensino médio dopados porque estão ali insatisfeitos e N problemas então já saem tomando seus psicotrópicos legalizados e logo em seguida vão para tratamentos por depressão por vícios e continuam tomando remédios todos todos legalizados e aí você diz para esse projeto esse jovem assim ó olha meu querido vamos fazer um projeto de vida vamos ver o que você gosta de fazer como nós poderíamos realizar uma vida melhor para você e ele vai ficar te olhando ele não entende como fazer um projeto a mente não alcança mais então são vários fatores porque é como eu disse para vocês pode sair uma pessoa lá da favela do subúbio vivendo em condições pessoa lá da favela do subúbio vivendo em condições muito ruins mas se ela for estimulada se ela for requisitada em seu coração para buscar o sonho dela ela vai conseguir fazer o projeto na frente dela e ela vai realizar o projeto na mente dela e o que vai acontecer? vai acontecer porque tudo que nós criamos na nossa mente se realiza na matéria o brabo o difícil é quando nós não conseguimos criar por N fatores vício um deles nós falamos ontem o vício de largar para que os outros decidam por nós o que nós queremos ser ou fazer e a gente deixa para não se incomodar para não perder um casamento para ser amado pelos pais agora recentemente tive a visita de um casamento para poder o rapaz estudar medicina porque era o sonho dele e era uma faculdade muito cara para fazer no Brasil porque ele já tinha feito o direito aqui no Brasil fez se formou bonito foi trabalhar o pai dele achou tudo ótimo maravilhoso só que ele disse não eu quero medicina e aí sem o apoio do pai dele que só deu o apoio para fazer o direito fechou as portas não eu quero isso ou é nada disso ele teve que sair do país porque as faculdades de medicina fora do Brasil são mais acessíveis aqui na na latino-américa e ele foi encarar o sonho dele lá fora então é é um jovem que criou o sonho e nada vai impedir e vai ser um excelente médico e se tivesse que virar três continentes ele ia atrás do sonho dele porque ele já quisava certo gente olha só tecnicamente saiba que o teu teu hemisfério esquerdo do cérebro bota aí a mãozinha localiza hemisfério esquerdo do cérebro ele é baseado na lógica e em detalhes tá ele é o detalhista da história e o nosso hemisfério direito está relacionado a emoções a plenitude ao entendimento da nossa divindade então você pode fazer exercícios de meditação quando for fazer se quiser fazer de olhos abertos você pode mentalmente quando quiser trabalhar de espiritualidade intuir a parte superior do seu cérebro expandindo mais direita perdão direita superior do seu cérebro no dia a dia isso é importante porque você estiver olhando as coisas com enfoque você estiver olhando as coisas com enfoque mais do hemisfério esquerdo no seu dia a dia na prática né então a lógica das coisas para você se você olha muito com o hemisfério esquerdo você não vê um componente emocional nas coisas e se você olha muito com o hemisfério direito você não vê a praticidade da vida então tem pessoas que não tem a vida prática para elas ficar meditando em cima de uma montanha seria o ideal mas não é assim você está renegando um lado inteiro do seu cérebro nós temos que trabalhar com os dois lados simultaneamente o esquerdo e o direito fazer a análise e entender a parte espiritual da coisa a parte emocional da coisa nós temos que estar jogando com isso então procurem exercitar isso dança artes marciais qualquer coisa com que todo o seu corpo trabalhe simultaneamente aí você vai ter uma excelente função de de aprendizado isto se chama sincronização hemisférica é acionar as lógicas e a emoção e as emoções ao mesmo tempo é uma pessoa completa somente assim nós conseguimos abrir uma janela para esta grande oportunidade de super aprendizagem que todos nós temos os dois componentes tanto o racional quanto o emocional são necessários para que a gente tenha uma imagem completa da nossa vida porque se nós projetamos nossos sonhos nós temos que ter a razão para buscá-los os cálculos as possibilidades e não nos como as possibilidades e não nos comportarmos como aqueles clientes do meu amigo doutor Calegaro que não conseguem fazer projetos porque não conseguem fazer cálculos de probabilidades as pessoas que praticam exercícios e promovem essa sincronização cerebral também são mais calmas equilibradas elas harmonizam a razão com os sentimentos elas não têm problema para dormir se você está tendo problemas para dormir procure entender o que está extravasando na sua personalidade que não é o equilíbrio entre emoções e praticidade a praticidade traz para nós aquela sensação de missão cumprida eu estou buscando meu sonho eu hoje dei um passo e obtive tal resultado a praticidade é importante para nos dar a sensação de missão cumprida de estamos fazendo algo então vou deitar e dormir porque estou com a consciência tranquila está bem aqui temos umas técnicas legais saiba que quando nós cruzamos os tornozelos deitados na cama ou num sofá a gente levanta as pernas quando nós cruzamos os tornozelos numa posição relaxada estamos na verdade acionando todo o nosso processo cerebral então saiba que ler um livro com as pernas cruzadas a partir dos tornozelos é um excelente exercício cruzar as pernas e os braços calmamente após um dia estressante acalmará o nosso sistema nervoso é como se dizia assim ai obrigado as duas cumpri as duas missões né então é importante a gente cruzar isso isso traz serenidade às nossas funções neurológicas porque depois de um dia estressante elas estão ampliadas amplificadas estressadas né o problema é que quando nós começamos a operar né trabalhar no nosso dia a dia sob padrões rotineiros reproduzindo diariamente os nossos comportamentos habituais nós começamos ai a manifestar caminhos muito específicos e a gente acaba reutilizando muitas vezes esses caminhos e nos fechamos para uma grande quantidade de funções que tem o nosso cérebro simplesmente nós seguimos o hábito e os padrões reproduzidos porque não conseguimos mais sair deles quando a gente afunda avala a gente não enxerga mais a superfície é o que muitas pessoas que buscam deixar de fumar por exemplo não conseguem porque fumam há muitos anos e criaram um padrão é muito difícil deixar de fumar se alguém entre vocês tem esse hábito recomendo hipnose porque está tudo lá no cérebro hipnose é bom para tudo é bom para um monte de coisa mas procurem bons hipnólogos o que nós precisamos saber é que nós podemos usar 100% do nosso cérebro isso é uma alegria a gente vai comemorar hoje somos super inteligentes podemos ler qualquer livro podemos ler qualquer pesquisa entender pelo menos aquela parte que nos toca entender para a nossa evolução e não ficar achando isso não é para mim deixa eu falar eu não entendo na gente deixa eu falar eu não entendo na gente eu tenho amigos que quando a gente fala de física quântica eles tem arrepio na espia não, não, não nem vem com esse assunto tem uma coisa que eu não consigo entender calma isso não morde é porque é tão simples que é assustador nós não conseguiremos usar 100% do nosso cérebro se continuarmos repetindo padrões nós estamos criando vícios e a gente não vai conseguir essa expansão a gente tem que se treinar praticar essa sincronicidade descansar com os tornozelos cruzados ter uma vida menos estressante e praticar esses movimentos do corpo todo o corpo é uma máquina perfeita e aí quando você usa todo o seu sistema nervoso e treina ele quando você precisar ele vai apoiar você pânico correndo porque tem que tomar uma decisão difícil não você vai conseguir tomar uma decisão equilibrada apesar das emoções difíceis que você está vivendo com aquele trauma porque muitas decisões podem salvar vidas a sua ou de uma pessoa que você ama e se você entrar em pânico foi-se mas o mais importante de hoje é que você já sabe que você agora é um ser super inteligente e que estar consciente o tempo todo e atento a não reprodução dos padrões viciantes dentro de nós mesmos é muito importante nesse momento outra coisa procure mudar hábitos simples não tente mudar os grandes logo de cara hábitos simples sei lá descer do lado diferente da cama fazer um fazer um sabe quando a gente sai de manhã e faz as mesmas coisas começa do final e vem pro começo tenta tentar tirar o teu cérebro daquilo ali porque aquilo ali que tu faz naquele sentido um dois três quatro cinco quando tu começa a fazer todo dia teu cérebro não pensa mais ele fica só absorvendo as coisas do inconsciente coletivo tu tá desligado da função se tu tiver que fazer algo invertido um caminho contrário do que tu tá fazendo tu vai ter que pensar e aí tu vai estar no momento presente e aí tu tá com Deus sempre que tu estiver no presente ele estará contigo tá bem? é isto e outra coisa importante aqui pra gente finalizar a nossa mente é a mente de Deus e quando a gente a gente vai ter os cálculos facilitados os projetos ficam mais claros os insights vem a toda hora a coragem pra dar os passos porque a gente consegue fazer cálculos cada vez melhores porque o que faz com que a gente tenha medo de encarar um projeto novo é a incerteza dos resultados só que aí entra a nossa mente analítica ela vai dizer aqui tu pode perder tanto aqui tu pode perder tanto e lá tu pode te perder bem mais entendeu? então vamos essa mente analítica é extremamente importante e se o teu projeto é feito com amor é Deus que vai te ajudar a fazer isso ele é o teu sócio nos teus projetos se o teu projeto for para o teu bem e de toda a humanidade ele é o teu sócio certo gente? muito agradecido por hoje eu sei que o tema hoje era um pouquinho assim disruptivo né? porque a gente a gente a gente fala às vezes de raciocinar e tal isso não tem a ver com espiritualidade uau gente a mente de Deus está em nós e é uma ferramenta extremamente importante e hoje estamos todos comemorando sabemos que somos seres muito inteligentes um grande abraço a todos vocês meus seres inteligentes mais amados do mundo e a gente se vê amanhã e a gente se vê amanhã às 19 horas aqui no nosso grupo no Telegram o Poder dos Arcanjos tenha um excelente noite um abençoado dia e vamos acordar pela manhã amanhã pintando o nosso a nossa tela da nossa vida que nós sonhamos e colocando muito amor ali que vai dar certo ae 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 Tchau.